Boa noite a todos, tudo jóia? Espero que todos estejam bem, que sejam muito bem-vindos à nossa atividade de extensão, aonde daremos início à apresentação do nosso humilde projeto. Espero que atenda a demanda de todos, compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito aqui e tem sido um resultado muito bacana. Então, a nossa pequena revolução, ela se chama Intervenção Veterinária na Saúde, que é animais errantes do município de Paripiranga, Bahia. Estamos lotados aqui na AIS, município do interior da Bahia, e é muito importante para nós que esse projeto tenha uma ação social, uma vez que nós temos muitos animais errantes precisando muito de ajuda. Então, vamos lá. Os participantes que fazem composição desse trabalho são basicamente 26 acadêmicos, mais o professor coordenador, que sou eu. Nós temos realizado atividades envolvendo todos os acadêmicos, tanto atividades em casa, online, com encontros virtuais, como atividades presenciais, atividades realizadas no campus, a fim de promover efetivamente uma mão à massa muito bacana para com o projeto. O objetivo geral do nosso projeto tem sido realizar o atendimento clínico e cirúrgico de cães e gatos errantes do nosso município. Paripiranga é um município, apesar de pequeno, uma grande demanda por cuidados da saúde de animais sem tutores. Nós encontramos muitos cães e gatos de rua abandonados e, por isso, nós precisamos estender aí os olhos e as mãos para a saúde desses animais. Com objetivos específicos, nós temos, por exemplo, permitir a melhor qualidade de vida dos animais, considerados sem lar definido no nosso município. Na sequência, contribuir com a resolução de problemas de saúde desses animais, reduzindo significativamente a chance de transmissão de zoonoses, doenças que podem ser passadas dos animais para os seres humanos, bem como doenças entre esses próprios animais, entre as espécies ou entre os indivíduos. Estimular o controle de natalidade de cães e gatos das ruas do município e, consequentemente, diminuir o índice de abandono. Quanto menos animais nós tivermos na rua, menor a chance de nós termos um abandono dentro do nosso município. E, com isso, a nossa redução significativa ao longo dos meses ou dos anos fará com que os animais deixem de morar na rua, estando todos adotados ou moradores de um lar. Agregar conhecimentos e experiência aos acadêmicos participantes do projeto, apoiar a prefeitura do município em campanhas de conscientização e adoção de animais, participar do processo de conscientização e transformação da população paripiranguense sobre os cuidados e respeitos dos animais, fazendo com que, ao médio e longo prazo, tenhamos resultados significativos e duradouros nessa transição entre a sociedade que não tem uma visão para com os animais, para uma sociedade que se importa, que cuida ou que, pelo menos, respeita essa diversidade. De modo geral, a nossa justificativa, ela traz um anseio em estreitar os vínculos entre o conhecimento técnico e científico discutido dentro da universidade com as reais necessidades do nosso município, com as reais necessidades da onde a gente vive, contribuindo de maneira significativa para o bem-estar de todo mundo que está ali. Como está sendo realizado o projeto? O projeto está sendo realizado semanalmente, todas as quartas-feiras, das nove às doze horas, de maneira presencial, onde nós trazemos ao campus grupos de até cinco acadêmicos, respeitando todas as diretrizes de prevenção ao COVID, instituído pela nossa equipe de bem-estar da Anima, respeitando o uso de máscaras, distanciamento, luvas, tudo o que foi recomendado, inclusive o formulário de prevenção ao COVID. Em outro sentido, os acadêmicos que não vêm ao campus trabalham em casa, reunindo-se e discutindo sobre propostas de conscientização aos tutores de diversos municípios. Então, todo mundo trabalha sincronamente ao longo da segunda. Esses acadêmicos que vêm, grupos de cinco, estão dentro do campus da escola, a fim de desenvolver atividades. Nós temos uma parceria muito importante com a Prefeitura do município, que é quem nos dita quais animais estão precisando de maior urgência para atendimento. Se nós pudéssemos, atenderíamos todos. A nossa ordem de prioridade são animais sem tutor, animais de rua. Quanto mais machucado ele estiver, mais ele está na nossa lista de prioridades. Então, as urgências e emergências são prioritárias. Seguindo os animais sem dono, seguindo para os animais abandonados dentro do campus da faculdade. Nós temos muitos animais que são abandonados lá e deixados semanalmente dentro do campus. E nós estamos assumindo essa responsabilidade ao cuidar da saúde deles. E, em terceiro grau, animais que estão prestes à doação. Então, se um tutor tem interesse em adotar um animal, e esse animal está doente, ou precisa ser castrado, nós fazemos esse procedimento, desde que ele se responsabilize em assumir esse animalzinho aí para o resto da vida, com a qualidade que ele merece. O que conseguimos fazer até agora? Nós fizemos seis atendimentos clínicos de diversos graus de dificuldade e de necessidade. Fizemos sete procedimentos cirúrgicos entre cães e gatos, sobretudo de esterilização desses animais. Estamos avançando semanalmente na construção do nosso livro de atendimentos. Tudo que nós fazemos é registrado dentro desse livro, que vai ser confeccionado um e-book virtual, vai ser disponibilizado como experiência até para os outros acadêmicos, bem como as reuniões semanais entre os acadêmicos que não vêm ao campus estão avançando no prol de discutir e criar estratégias de conscientização da população para a posse responsável dos animais. Então, aqui nós temos um print desses encontros aí que ocorrem todas as quartas-feiras. O que esperamos até o final do projeto? Intervir na saúde e esterilização de aproximadamente 30 pacientes, como já estamos praticamente na metade da nossa meta de pacientes, e afetando efetivamente a qualidade de vida desses pacientes ao reduzir, endo e ectoparasitosos, zoonoses, tumores, piometras, hiperplasias, desnutrições, animais abandonados, brigas de cães, maus tratos, trazendo benefício para a sociedade aonde a gente convive. E aqui é uma foto do nosso, um dos nossos grupos atuando aí dentro do nosso hospital. Agradeço a atenção de todos, foi um prazer. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.